Ele teve um avô que foi uma pessoa querida, um político de primeira qualidade, lá em 93, o avô dele era muito ligado a políticos da época, entre eles o saudoso doutor Pedro Pedro, eu estou recebendo na manhã de hoje essa visita maravilhosa do prefeito, olha, chamam ele de Michael Doido, mas na verdade o nome dele é Michael Henrique Queiroz Andrade, caramba mas que que passeio que eu dei agora na minha mente, hein? Bom dia Michael. Bom dia B, bom dia aos ouvintes da Difusora Pantanal, satisfação muito grande pra mim aqui, nos meus quarenta e um anos de dado como prefeito de Paranaíba, da minha primeira entrevista numa rádio na capital Campo Grande. É bom isso? Ó, acho bom, né? Acho muito importante, eu tenho um anil de um bordão da minha da minha da minha gestão. Ah. Que é a gestão da transformação, o Paranaíba tá transformando bastante, graças a mudando da coisa. Aham. E outra coisa que eu falo lá nos meus vídeos da linha de transmissão, Instagram, é que eu sou feliz de ser prefeito, então eu tô muito contente com esse cargo, os caras, pô, todo mundo que entrou na prefeitura aqui só reclama, fala que isso aqui dá muito trabalho, que não quer mais, chega na hora de uma reeleição, fica tudo doidinho pra voltar. Ninguém quer largar. Aham. E aí você entrou aqui, cê tá com três anos, já já teve muito momento de desgaste, polêmico, cê tá sempre, ó, eu quis esse cargo, eu tô achando muito bom. E aí por quê? Ah, é bom demais, rapaz, cê, a rádio te chama, cê dá entrevista, cê tira foto. Isso é bom demais ser prefeito, eu tô contente e e realmente sou feliz ser prefeito, é uma coisa que eu queria e tô gostando. Por que Michael doido? Olha, quando eu tinha meus dezessete anos de idade, eu invoquei montaria em garrote na fazenda. Aham. E aí eu invoquei naquilo, eu queria ser jogador de futebol. Aham. E aí não vinha nada. Era bom de bola ou não? Era centravante, mas era ruim e apelão, brigava com todo mundo. E fomia. Quebrava os caras? Quebrava os caras e não aceitava ficar no banco, né? Aham. Era o dono da bola. Queria ser o titular, mas era ruim. Aí eu invoquei com os touros, aí fui pro Rio Branco de Americana, fiquei cinco meses lá, não verei nada com quinze anos, voltei pra minha cidade, aí eu comecei a montar em garrote, com dezenove eu tava montando em touros, e aí com vinte anos eu comecei a comprar uns bois pra participar do rodeio. Aham. Como ninguém me chamava. Cê fez um circo de rodeio? Fiz um circo, uma arena. Ó, não convida o Maico que ele é doidão, aí o Maico foi e montou o circo dele. Montei, exatamente. Aí não tinha como te proibir? Não tinha, eu tinha arena, tinha uns touros, aí eu fazia a minha festa, aí eu montava onde eu queria, aí. E era legal, Maico? Rapaz, era bom, eu tô uma saudade daquela época, né? Eu não tenho saudade dos ortopedistas, né? Foi dois cotovelos, foi tornozelos, foi o rosto. Você sabe que uma vez conversando com o seu Lúdio Coelho, eu falei, seu Lúdio, como o senador, o senhor fez o quê? O B, eu fiz um um projeto que o camarada pra montar em cavalo ou em... Um touro. Um touro. Eh, 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 os promotores tinham que fazer uma, uma pólice de seguro pra ele, porque é muito perigoso. Não é perigoso mesmo? Muito perigoso, né? O animal cê não sabe, né? E o perigo não é depois que cê tá em cima dele, é depois que cê cai, né? O salvo a vida chega, mas tem hora que o boi dá um pisão, né? Uhum. É, mas é uma coisa assim, normal. Foi pisado? Já fui, já fui, mas não, graças a Deus, nada de coisa forte. Mas hoje tem um seguro, né? Você paga o contrato, um seguro e não é muito caro, não, é vinte e dois reais a diária, né? Uhum. E só que a indenização não é muita coisa, eu, ninguém quer receber, porque por invalidez é uns cinquenta mil reais. Uhum. Uhum. Eh, por morte chega de cem a duzentos, então o valor é baixo pras famílias aí. Uhum. Mas assim. Mas é melhor que nada, né? É melhor que nada, antigamente não tinha nada, então essa ideia do Solute foi muito boa. Mas hoje o rodeio brasileiro. Uhum. Eu considero que é o maior esporte do Brasil. As pessoas falam de futebol. Olha, se você pegar aqui em em na nosso Mato Grosso do Sul, nós temos setenta e nove cidades. Uhum. Quantas cidades tem time de futebol? Poucas, poucas. Você vai tudo quanto é cidade, toda cidade tem um rodeio, pequeno, médio ou grande. E tá sempre lotado. Uhum. Você pega lá a Americana, Jaguariúna, Barretos, cê vai hoje no Nortão, então, sem dúvida alguma, o rodeio ele traz muita renda para o Brasil, muita coisa aí. Como prefeito, você fez uma arena lá de de de? Eu eu fiz aos vinte anos, né? Uhum. Eu queria participar de todos os rodeios lá da minha região. Uhum. E às vezes a gente não conseguia, eu tenho minha eu tenho minha arena até hoje, faz vinte anos que eu tenho. Uhum. Depois eu comprei os touros, né? Foi onde eu peguei o apelido de Maico Doido. Uhum. Que a gente armava uma confusão com os peões tamanha, né? Porque rapaz, cê tem uns touros de rodeio, cê gosta mais dos boi que da namorada. Uhum. Cê fica apaixonado. É mesmo? Ixi. É um beijo. Beija na boca. Ah, beija no tubinho do novo. Na boca não, que ele na boca ele chifra a gente, né? O chifre é grande. Ô, ô, ô Maico, eu tive em Barretos e você vê lá tem uma homenagem ao boi bandido. É. Pô, o bandido tá em alta. Tá, tá, o bandido é um mito que teve tempo no rodeio brasileiro, né? Porque ele era um touro show, né? Uhum. Ele derrubava o peão e aí o salvavidas. Chegou a conhecer? Cheguei. Ele é, não, mas não, nunca mudeu os milí, passava longe de montar. Ele ficou famoso demais depois da novela, mas ele tinha uma coisa interessante, porque todo touro, como é um animal irracional, ele não sabe o que ele faz, ele corre atrás do salvavidas, todo touro, o bandido não, ele ficava no peão. Ah, ele sabia que é. Bandido era raiboso. Ele não é uma coisa interessante. Ah, não, montou em mim, agora vou ter que chifrar ou pisar nele. Se você pegar os vídeos que ele tem milhares no YouTube aí, você observa que a hora que ele derruba o salvavidas, chega na cara dele, bate na cara dele, chama a atenção dele, mas ele fica focado no peão e aí ele colocou muitos peões ali a hospital, jogou pra cima, fez um circo aí. Ele era grandão, parecia o Schwarzenegger, né? Grandão, vermelhão da cara branca. Aí veio a novela, jogou o bandido como um mito aí. O bandido virou um astro. O astro dos verduros brasileiros. É difícil descobrir um um boi bandido desse aí, porque. Ah, é. O dono do bandido disse que ele ficou. O Paulo Emílio de São José do Rio Preto, milionário, né? Milionário. Já era rico, mas ficou milionário, porque a Globo encostou nele pra fazer a novela. Aham. E o bandido ficou o astro principal da novela. Hoje o Paulo Emílio aí, ele é mais rico do que ele já era, mas um touro hoje a cada cem touro que cê experimenta na fazenda B, você tira sete, oito, nove e depois com dois anos de treinamento, cê vai aproveitar um ou dois touros, é difícil demais fazer um boi de rodeio. Eu já vi boi eh eh numa arena que não investia em ninguém e também não pulava. Muito, muitos, mansinho. Os caras chegaram quebrar o rabo do boi lá. Não, mansinho, tem boi que ele pula na hora que o peão tá em cima mesmo. Aham. Tem uma cultura do rodeio brasileiro. Hum. É dos defensores dos animais que o sedem aperta. Tem nada a ver, o touro ele sabe que o peão está em cima e ele quer derrubar. Depois que o peão cara, ele tem boi que cê coça, ele é mansinho, cê é natural dos animais. E as pessoas falam assim, ó, tadinho do bicho, olha, se eu, se Jesus me mandasse aqui no mundo pra me ser um touro. É. Eu queria ser de rodeio, porque cê, ninguém te mata. Agora o boi, o boi com três anos já vai pro figurife pra nós comer a carne. O de rodeio não, ele vive pra sempre. É mesmo. Então é melhor. Maicon, você montou em touros, correu risco, não é? Porque é um risco. Agora, como prefeito, qual é melhor? Ser pião de rodeio ou prefeito da cidade? Onde o risco é menor? Olha, eu gosto dos dois, né? Eu tenho uma eu tenho uma saudade grande dos rodeios, porque vai já faz dezenove anos, vinte anos que eu parei. Ah. E o prefeito, a gente, como eu te falei, tem um desgaste, tem a correria do dia a dia, a gente não tem rotina, mas eu acho que eu tô com quarenta e um, lá pros meus setenta, se Deus quiser, setenta e poucos, eu vou ter muita saudade dessa época aqui, eu tô gostando demais do cargo de ser prefeito. Aham. É, é, montar no touro é mais fácil que lidar com gente, mas eu gosto. Mas eu gosto porque o meu avô era um cara popular, ele era do povão, apesar dele ser da pecuária. Aham. Ele era um cara do povo, né? É. Nós, nós tivemos, é, várias, meu avô comprar a fazenda, reformava, quando ela tava chique, padrão de artista, ele vinha em dia e comprava outro mato. Essa atividade ainda dá dinheiro hoje em Mato Grosso do Sul ou já acabou? Olha, a hoje a gambira que a gente fala, compra e venda de terra, dá muito dinheiro, né? Aham. A pecuária extensiva que é a pecuária grande, né? De soltar aquele mundo de vaca parideira. Uhum. Não dá tanto não, mas a hoje o pessoal tá fazendo boitel, confinamento, tá cada vez mais fechando o cerco. Sofisticou, né? A minha região Paranaíba, minha cidade, ela na década do meu avô, de noventa e três a noventa e cinco, não sei se, ela foi a terceira maior bacia leiteira do Brasil. Aham. Do Mato Grosso do Sul, nós somos, nós éramos os pioneiros. Tinha muita vaca de corte, vaca parideira. Uhum. Hoje tá entrando muita cana, eh soja, tá entrando na minha região, mais é cana. Uhum. Então, hoje a pecuária do gado tá ficando mais pro lado agora de Tocantins, tá crescendo muito, o Pará já tem muita coisa. Uhum. E o Mato Grossão pra cima, porque tá tudo virando soja, então tá diminuindo demais. Eu, a gente fala assim, quem é apaixonado, tem uma, tem uma, na pecuária que sou eu, a gente fala assim, olha, eh, o meu tataravô sempre falava, ô fi, o boi tá ruim, garra no rabo dele que deu o melhor negócio. Porque cê planta eucalipto, é vinte anos, cê é refém dos caras. Agora, de repente, vai que dá uma crise, aí os caras falam assim, aí, que que cê vai fazer com esse monte de pau aí? Onde cê vai pôr isso aí agora? É. Ou então. Vai enfiar onde? É, vai enfiar onde esse monte de pau aí? É, o que tão de eucalipto. E quem vai comprar isso cê? Então, hoje tá, hoje a bola da vez é eucalipto, mas você arrenda a sua terra pra esses caras. Pô, que garantia que cê tem que cê aí vai ficar vinte anos sólido? O pior do eucalipto é quando você corta e destocar. Ih, é, tirar aquele estoco, cê tá louco, tirar aquele estoco. E a cana, aí os caras falam, na minha região tem muita cana, cê faz arrendamento pra dez anos. Aham. Nós já estamos na quarta usina lá que não monta. Aham. Já três foi lá, fez aquela barulheira e não montou. Aham. Agora entrou um grupo forte. Aham. Mas as três que ameaçou, é, começamos lá com a Brenco antigamente, hoje a ETH, o povo do Aldebrecht. Aham. Deu uma, deu um, ferrou com muita gente lá. Aham. Aí quando cê fala assim, bom, cê tem a sua fazenda, cê cê falou que a galinha é ruim, que o porco é ruim, que o boi é ruim. Mas quando cê quer vender a galinha com sessenta dias, o pinto nasce, sessenta dias, o frangão tá lá, cê vende. Aham. O porco, noventa dias, cê apura o dinheiro. O leite é diário. Aham. O boi com ano cê engorda, é teu. E a cana, quem vai chupar esse tanto de cana aí? É. Então, é uma, você fica refém dos caras. Então, eu, eu tô com aquele tataravô lá. Pecuária tá ruim, eu tô agarrado no rabo do boi. Isso. Michael, é, o teu relacionamento com a Câmara, é bom? É bom, não, a gente é, como cê disse, sabe aquela história que nem Jesus agradou a todos? Sim. Nós somos treze vereadores lá, eu me sinto um vereador. Você foi, vereador. É, eu vim da Câmara, né? A minha paixão tá lá, é, eu perdi meu avô com vinte e um anos, aí com vinte e dois, eu desisti parar de montaria, porque minha avó pediu, ó, cê para de montar aqui. Para com essa gracinha. Para que estranhe que cê, seu avô já morreu por outros motivos de política, mas eu tô com neto em casa e cê vai me acabar matando de infarte aqui. Aí eu parei, mas os touros eu vou continuar e os rodeios. Aí eu continuei fazendo as minhas festinhas, eu fazia festinha de graça e vendia a cerveja, o meu lucro era a cerveja. Aí eu ligava aqui esse carro de som lá, aquilo começou a ficar grande demais, aí lá na quarta edição já tive que pôr uma arena profissional, já tive que alugar um som grande, já tive que pôr locutor, porque eu ficava lá narrando, eu ficava mexendo com os boi, eu fazia de tudo. Ia no bar, aí eram minhas irmãs, aí eu comecei a fazer um negócio maior e começou a crescer, começou a dar duas, três mil pessoas no sábado, nas minhas festinhas. Aham. E aí depois eu comecei eh a cobrar cincão pra entrar, não sabe, dois reais na sexta. Aí eu doava tudo pras entidades. Olha que legal. Ó, o rodeio é cem por cento beneficente, a bilheteria. Uhum. O boteco é meu que alguma coisa tem que pagar a festa. Sim. Aí aquilo começou a dar, os políticos chegam na gente, né? Uhum. Aí chega aquelas lideranças, os prefeitos, aqueles que já foram, porque a minha cidade tem uma mania que todo prefeito quer voltar. Eles ficam lá e reclamam. Uns ganha quer ficar, os que perde, aí eles quer ficar, quer brigar pra voltar. É. Aí ó, aquele moleque lá do que era neto do Moacir, é uma liderança, o vôo foi prefeito, foi quatro vezes vereador, ele tá com esse conhecido, querido. É. Ele é forte. Barulhento. Barulhento, ele compra gado em leilão, vende, compra cavalo velho, ele é forte na Bragança, porque eu era o maior braganceiro de Alcinópolis. Que que é Bragança? Cê compra aqueles cavalo de descarte, cavalo que pula, cavalo que machuca, aí você manda pro pro figurífico do Paraná. Pro pra Martini Mitty. King Mitty. King Mitty. Era Martini Mitty. Era Martini Mitty. Cê tem muitos anos de Brasil. É. O que o King Mitty e a Pucarana é o primeiro do Brasil tradicional. O Brasil não tem tradição de comer carne. Não, mas não. De de cavalo. Não tem, mas no exterior é caríssimo. É o melhor char que quis. É, não, e picanha, ponta de feira. Já comeu, mãe? É, já experimentei lá no King Mitty lá. Bélgica é muito caro, né? Uma carne, uma carne de nobre, né? Carne nobre, Bélgica. Fibrosa. China, Alemanha, tudo consome, né? Carne de cavalo. Isso. Cavalo velho. É, cavalo velho, novo, de tudo, né? Aí eu fiquei forte ali na na honestidade, né? A gente comprou e pagava certinho. Aham. E e e o e o braganseiro, como cigano, como barraqueiro, tem fama de não pagar, né? Aham. Aham. É os braganseiro, vender braganseiro só à vista. É. E eu trabalhei certinho sete anos sem meu avô, né? Porque a política quebrou meu avô e ele virou braganseiro e ele trabalhou sete anos em vida. Que bacana. E pagava certinho todo mundo. Uma história bonita. É, aí ele quebrou, ficou braganse, voltou a respirar. Vocês são daqueles queiroz de três lagos? Exatamente. Aham. Darcilio Queiroz, mamãe do Queiroz. Leal. Leal de Queiroz. Leal de Queiroz, meu primo lá. Aham. Eu sou o quê? Porque tem dois tipos de Queiroz, aí uma linhagem Minas, né? Gerais, que não é a gente. Eu sou de Três Lagos, meu avô é nascido lá. Aham. Depois dessas épocas do meu avô da, nós tivemos a a época boa que eu nasci lá no berço da política e depois veio a época da vaca magra. Sim. Aí tudo ferrou. Leal foi um homem muito importante na política. Muito, muito. A gente veio nesse berço aí, mas depois do meu avô, a prefeitura acabou com o meu avô, porque veio aquela época do plano Collor de Melo, o RV, aquela prefeitada do Brasil, todo mundo se ferrou naquela época, né? Aí veio o Pedro Ocian, que ajudava muito meu avô, aí veio o Wilson Barbosa, que fechou a torneira pra tudo e aí o trem bagunçou tudo. Aí nós tivemos que vender a fazenda, aí veio a Bragança, aí meu avô faleceu, aí eu virei o Braganceiro, trabalhei certinho honestamente, um real pra ninguém, graças a Deus, aí os cara vai de vereador, vou entrar nesse trem que eu vou começar a a protestar, já sou o Maico doido mesmo? Aham. Eu quero falar mal de todo mundo que falou do meu avô. Minha paixão é o véi, eu fiquei vinte e um ano morando com ele, quatorze anos ele me emancipou, eu virei maior de idade aos catorze. É. Já abri conta em banco, quatorze anos e fui negociar meus gado. É. Meu mês, comprar e vender meu avô. Começou cedo. Meu avô me abençoou isso aí. É, quatorze anos eu me emancipei. Aí com vinte e um perdi o véi, falei, ah, eu fiquei numa revolta, aí com vinte e seis, vai, pai, cê quer saber de uma coisa, eu não vou ganhar, mas eu vou subir no palanque, mas eu vou derreter uns três ou quatro aí. Tá bom. Aí acertei no PDT, quem me conheceu um cara da cidade lá, entrei nesse partido. Depois de dois anos eu conheci o João Leite Schmidt, aí tudo começou na minha vida. Schmidt foi ele que me foi. Grande. É o cara que. Aliás, é nosso ouvinte, ele ele fica muito lá na barranca do rio. É. Ouvindo a gente lá em Coxinha. É, o senhor tá me ouvindo, doutor Schmidt, eu tô aqui hoje na Difusora Pantanal, graças ao senhor, o senhor me projetou, porque naquele palanque. Culpa dele. É, culpa dele. Eu, naquele palanque que eu subi, eu falei assim, bom, eu vou pegar uns três caras, aquele, 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 que quando eu subi no palanque, o prefeito que me filiou. Uhum. Ele acertou pra apoiar ele, os três caras, eu tive que subir lá e não podia falar. Entendi. Apoiando o prefeito. Uhum. Aí, aí eu peguei de direito, que era muito bom de de, né? Uhum. Discurçar, atacar, naquela época, muito afobado e comecei foi atacar o coitado do lado de lá, que era migão do meu avô. Que que a política faz com a gente, né? O adversário do meu candidato era um cara que era parceiro do meu avô. Uhum. E aí, aquilo aí, só que o cara tava no mandato e tava com uma rejeição um pouco alta. Uhum. E eu surfei naquilo. Uhum. Aí eu que era pra ter quatrocentos votos e mil e quatro. Foi uma surpresa ter ganhado pra vereador. Aí virei vereador aos vinte e seis anos, naquela época que foi dois mil e e oito. Uhum. Eu fui o terceiro vereador mais novo do estado a ganhar, tinha vinte e seis anos. Aí eu fiquei naquilo lá. Uhum. Aí que esse apelido de Maico doido, os caras falavam assim, isso aí não vai virar nada, isso aí é moleque, é bonezinha atolado, me achou. Vai desapaixonar disso. Isso é um mandato só, isso não vira nada. Aí eu fiquei numa raiva daqueles comentários lá. Aí tinha um doutor lá que foi o mais votado com mil e quinhentos, veio das faculdades, professor de faculdade, ele começou um trabalho de oposição ao meu prefeito e eu fiz um trabalho de líder aí com seis meses o prefeito me escolheu pra ser líder dele. Uhum. E eu liderei três anos, é o palco meu e aquele cara lá. E aí passou quatro anos, ele tentou ser visto num outro lá, perderam pra gente de novo e eu de mil e quatro fui pra mil seiscentos e sessenta e quatro. Aumentei sessenta por cento a reeleição, coisa que nunca aconteceu nesse estado aqui. Aí eu vim pra prefeito, perdi por zero ponto sete por cento. Uhum. Quatro anos atrás, eu enfrentei. Raspou na trave. Tudo e todos, né? Fiquei lá, oito anos na câmara, toda segunda-feira falando e fazendo e continuando os rodei beneficente. Aham. Né? Muito, que me ajudou muito. Falei, agora eu tô bem pra prefeito. Aí, enfrentei o governo, né? Era eu contra o candidato do governo. Do governo. E tinha quatro ex-prefeito lá em vida, os quatro apoiavam o candidato do governo. Eu fiquei sozinho lá, mas fiz onze mil e cem, o cara fez onze, duzentos e pouquinho, perdi por duzentos e doze. Ganhou? Perdi por zero ponto sete. Ah. Aí agora, quatro anos atrás, tinha seis candidata e agora eu ganhei estourado. Ô, ô, Maico, eh, como é que é o seu relacionamento com o governador Eduardo Rida? Olha, eu fiz a campanha do Delcídio lá, nós ganhamos do Reinaldo, eh, bem, depois eu liderei sozinho a campanha do Odilon, foi a maior vitória do Odilon em Mato Grosso, foi Paranaíba, lá ele fez setenta por cento. Uhum. Fez sessenta e cinco em Costa Rica e cinquenta e cinco em Três Lagos, foi as três vitórias maiores. Uhum. Mas Paranaíba foi muito grande e eu tava sozinho. E aí ficou essa relação chata, né? Eu com o Reinaldo, porque eu apoiei duas vezes os caras contra ele. Uhum. E aí depois ele foi e ganhou de mim com o prefeito Ronaldo. Aí agora depois de quatro anos, o Ronaldo tava muito desgastado, não tinha um cacuete político, ele me apoiou. E eu conheci o Reinaldo, falou, ó, chamava eu de Maico, né? Maico, vai lá, disputa eleição lá, eu não vou entrar em Paranaíba e se você ganhar, a gente faz parceria. Uhum. Falei, não, tá bom, gostei muito do papo da, da, do, hoje meu, meu padrinho, que eu tô no PSDB. Aham. Mas naquela época eu falava aquele cara, né? Vai, vai, conheci aquele cara, aquele cara e gostei do papo dele, o cara firme, né? Eu conheci o Chimite que faz tudo pra mim, o Chimite me aconselhou agora a caminhar com eles, né? Eh, venceu o nosso ciclo, né? E o Chimite tá quieto agora e aí vamos ganhar, ganhei eleição, ganhei, já vim com esse Reinaldo, após, esse cara encheu meu município de dinheiro lá, recapiou minhas ruas, tudo, canalizou meus córregos. Ele foi fantástico. Rapaz, o meu córrego lá, o canal Fazendinha, ele foi feito o canal pelo governador Marcelo Miranda, há quarenta anos atrás. Depois do Marcelo Miranda, ninguém canalizou nada. Ó, vou, só nós dois, agora. Lembra do Marcelo Miranda que ele ficou seis meses. Exatamente. Sem pagar. Folha de pagamento. O, o, os servidores públicos estaduais. Eu tinha. Ele foi, ele, ele está considerado o pior governador que o nosso estado já teve. Você lembra disso? Se lembra, a esposa dele é da minha cidade. A dona Marieta. Dona Marieta, filha do do Pirajib, lá do Pirajib, do Gibinha, do senhor Pirajib, né? Lore Pintado, né? O primeiro Lore Pintado do Brasil. O povo ficou revoltado com isso. O Marcelo Miranda fez obra no estado inteiro de ginásio, escola, hospital. Engenheiro, né? Pagou os empreiteiros e deixou o servidor sem pagar. Acabou com a carreira dele. Que absurdo. Tinha tudo pra voar, mas aí ficou sete meses e acabou. E o povo não perdoa isso. Nunca mais, ele perdeu pra prefeito na minha cidade, no ano dois mil. Aham. Foi tentar se aventurar prefeito lá, o Tita deu cinco mil votos no lombo dele lá. Meu Deus. Foi uma coisa complicada. Olha, é, é, você veio pra falar de Paranaíba, mas nós falamos de tanta coisa bonita que se transformou numa entrevista que eh eu tenho certeza quem tá nos ouvindo vai não, não encerra a entrevista, mas eu tenho que encerrar porque. Tá aparecendo uma entrevista sábado da tarde. É. Maicon, eu desejo você muito sucesso. Você é eh candidato a reeleição. Vou, vou pra reeleição, graças a Deus tô com setenta e oito por cento lá de intenção de voto, aprovação do mandato de bom e ódio, temos noventa e um por cento. Aham. Como eu falei, ninguém agrada cem por cento porque tem nove por cento lá, fala que a gente é ruim e péssimo. Deixa eles falar lá, a gente responde com obras, mas noventa e um tá bom, muito contente, treze vereadores, tenho dez, né? Hoje meus deputados federais são o Dagoberto, meu padri número um. Uhum. Apoiei o Beto Pereira também, foi o mais votado lá dentro, o Geraldo Resende, dei a saúde de setenta votos, foi pra oitocentos. Uhum. O Dagoberto setecentos comigo veio pra dois mil e quinhentos. Aham. O Beto manteve sempre os três mil dele, eu ampliei bem lá o leque e fiz três federais na minha cidade e estadual eu o quem me ajudou a virar prefeito e eu ajudei agora foi o Gerson Claro. Aham. E pra minha sorte virou o presidente da assembleia. Aham. E o Paulo Correia é um cara que não me apoiou, subiu no palanque do adversário, antes eu tomar posse, liguei pra ele, já viemos tirar uma foto junto, o que importa é Paranaíba, já fui aliar com o Paulo Corrêa no primeiro mês de mandato e é um cara que tá me entregando o César e Senai lá, uma obra de vinte milhões, então, eh, eu dos dos cinco adversários que perdeu pra mim, o segundo colocado o Tita, o filho dele é meu secretário de turismo. Aham. O terceiro, o Sindolei, tá entrando no meu partido, o visto Sindolei, que é um médico forte, tá comigo no meu projeto agora de reeleição. Aham. O quarto é o Binga, filiou comigo agora no PSDB, então, comigo a gente, tem que olhar pra frente, não pode ficar olhando no retrovisor. Sucesso pra você, volte sempre. Ué, vamos voltar, a gente tem que falar outras vezes aqui, tem muita coisa de Paranaíba, né? Aham. Nós temos a melhor alimentação escolar do Brasil. Aham. Eu falo isso direto e ninguém me retrucou até hoje, porque só em Paranaíba que eu sei que serve estrogonofe pras crianças da escola. Aham. Lasanha, eh, de fricassê de tilapa ao molho vermelho. Lasanha, arroz com pernil acompanhado de que bebe de mandioca, galinhada com creme de milho, esse é o nosso cardápio escolar que eu peguei com dois milhões, joguei pra cinco milhões e meio. Aham. Nós temos hoje a praça mais bonita do Mato Grosso do Sul, tá na minha cidade. Hum. Revitalizei a Praça da República, nem Belmar Fidalgo, nada aí parece com a minha praça, né? Aham. E nós temos agora o SESI Senai construindo, tem dez leis de UTI que nunca teve UTI na minha cidade, agora comigo tem. Já. A gente tem uma despesa de meio milhão por mês, governo federal duzentos e cinquenta, Reinaldo agora ri dos cento e cinquenta e eu os outros cento e vinte. Então agora tem a UTI, vim, dezessete anos de medicina veterinária pela UFMS de mentiraiada, conversaiada, passa prefeito, agora tem quarenta alunos na sala de aula comigo. Aham. Comigo agora o curso e o Beto Pereira tem a medicina veterinária e é lógico, eu sou um cara novo, festeiro, eu tenho vários, eu sou o cara, quando o mundo vira prefeito e fala assim, ah, qual que é o slogan lá? Eu não tenho, a nossa saúde é prioridade, a educação é tudo, a assistência social é a preferida, é o gabinete é a nossa locomotiva e a nossa cultura é imbatível, né? Ninguém fez tantos eventos para o povo igual a gente fez. Eu agradei a todos, eu levei a Aline Barros pra agradar o público gospel o ano passado, vou levar a Gabriela Rocha agora pra agradar o público gospel em maio, eu fiz um carnaval o ano passado com o João Bosque e Vinícius, com o Maraíza, ano passado com o Rio Negro e Solimões e o carnaval de Paranaíba, eu tô aqui pra convidar a todo mundo aproveitar a audiência da Difusora Pantanal. Aham. Pra falar que Paranaíba vai ter o melhor carnaval de Mato Grosso do Sul. Fiquei sabendo que vai ser o show lá. Se você quiser curtir o melhor carnaval do estado, nós vamos reinar dessa vez o primeiro, ano passado ficamos entre os cinco, com essa grade de Oba Oba Samba House de São Paulo, Minhoz e Mariano, João Bosque, gratuito, né? Nós temos uma praça de carnaval no centro da cidade, que é um barracão que na época de dois de dois mil e cinco. Uhum. O senador deu o Cid deu dois milhões e é coberto o nosso carnaval. Uhum. Hoje pra fazer um barracão daquele, daquela altura, uns vinte milhões. Nós temos no centro da cidade, a praça do Carnaíba, que quando o Tito era prefeito, teve um dos melhores carnavais do Brasil. Certo. Depois entrou um prefeito lá bem matuto e ignorante, ele acabou com o nosso carnaval. E agora eu ressuscitei o carnaval, mas esse ano, Bonito cancelou, Três Lagoas não contratou o show nacional, só banda, eh não tem informações de Miranda e e Corumbá e que eram os carnavais tradicionais do estado. Aham. E Paranaíba, agora em Paranaíba, na sexta-feira, na quinta-feira vai ter eleição de o Rei Momo e Rainha Momo, nós vamos dar dez mil reais pros pros campeões. Uhum. Nós vamos ter sexta-feira Mariana Fagundes, no sabadão nós vamos ter Maiar e Maraíza. Quer dizer que eu posso colocar no meu roteiro, ir a Paranaíba e vou. Eu já tô reservando a suíte do Hotel Sul pra você lá. Vou ter a maior satisfação em te receber do melhor carnaval do 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 estado. Uhum. Que tem Maiar e Maraíza no sabadão, né? Muito obrigado. Poucos artistas aí. Muito obrigado. É que tem. Domingão tem a matinê, né? Uhum. Os bonecos infantis, né? Galinha pintadinha, patati patatá. Uhum. Aí tem premiação pros mais bonitinhos lá, fantasiados. Uhum. Aí a gente fecha segunda-feira com Pedro, Paulo e Alex. Opa. E a cantora Paola que foi no Réveillon. Uhum. Uma moça daqui que fala que é a Anitta do do Pantanal. Uhum. Essa Paola de essa menina eu ganhei do governo do estado pro Réveillon. Eu contratei o batom na cueca e o governo me deu a Paola. Ela chegou lá duas horas da manhã. Uhum. E arrasou. Falei, mas que diabo é isso aí? O povo não vai embora. Aí três e meia da manhã não acaba isso aqui, né? É. Aí o povo gostando, ah, não traz no carnaval, a menina arrebentou mesmo. Legal. Aí foi, vai pro carnaval. Então, segundo dono é Pedro, Paulo e Alex. E Paola. Então, a gente vai ter um grande carnaval, porque carnaval e os caras falam assim, prefeito, ué, cê faz festa? Por que que eu só faço festa? Qual é a única prefeitura do estado que cada motorista tem a sua ambulância? Que eu peguei com oito motoristas, comprei nove zero. Eu entreguei três milhões de ambulância zero no carnaval do ano passado. Aham. Agora esse ano eu tô entregando uma patroa, uma pá carregadeira, três caminhão zero, dentro do carnaval pra agricultura. Certo. A gente trabalha em tudo quanto é sentido, mas o povo precisa do evento. Eu te falo três coisas aqui que eu apoio os eventos e sem medo, porque prefeito que tem medo não vai pra frente. Sim, claro. Tem que ser usado. Primeira coisa do carnaval, uma saúde mental. As pessoas que só trabalham e se fecham em casa, aquele que não vai pra uma festa ou pra uma igreja ou um churrasquinho final de semana com a família. Uhum. Ele vegeta, ele não vive. Sim. Ele dá depressão. Então primeiro é uma evento tem que ter, seja ele carnaval, exposição ou ou seja lá o que for. Sá, é uma saúde mental. Segundo, economia pra cidade, você vai lotar, eu não tenho mais hotéis no carnaval, se você quiser ir pra Paranaíba, você tem que alugar as casas. A população agora tá saindo de casa, indo pra um parente e alugando uma casinha de lá por quatro mil reais pra três noites. Olha só. Já começaram isso lá agora. Aham. O cara sai, eu tenho uma casa, vou pra minha irmã e aluga a minha por três, quatro conto pra ficar lá o a molecada. Então as casas lotadas, restaurante vai bombar. Então, economia. E outra coisa, a tranquilidade dos jovens. Se eu não faço o carnaval, os meus jovens vão pra Fernandópolis, vou pro Orangue. Sim, que é tudo perto. Se bebedam lá, voltam. Voltam na estrada, correndo risco. Então, o pai e a mãe tá tranquilo porque seu filho tá no carnaval da sua cidade. Essa aqui que é a minha meta aqui. então, Difusora Pantanal, ouvintes, prazer estar com vocês. Convido para o melhor carnaval de de do do Matouro Sul. Difusora. Que é lá em Paranaíba, a minha cidade que é maravilhosa e que eu sou feliz em ser prefeito. Obrigado, Michael.